O Campeonato Regional de Karatê em Santiago Sul aconteceu no sábado. O objetivo era determinar todos os campeões para o Campeonato Nacional, mas a prova não chegou ao fim, porque a gestão do pavilhão Vava Duarte mandou interromper a competição para dar lugar a uma outra modalidade. A Associação Regional de Santiago Sul de Karatê reuniu neste sábado cinco escolas da modalidade no pavilhão desportivo Vava Duarte para a realização do Campeonato Local. Mais de 80 atletas divididos em escalões iniciados pré-infantil, infantil, juvenis, cadetes sub-21 e séniores. O objetivo é determinar os campeões regionais para o nacional que se avizinha. Estamos a cumprir o programa porque o objetivo deste certame, desta competição, é de preparar os atletas para o Campeonato Nacional que vem logo a seguir no mês de agosto e também para estarem preparados para qualquer evento internacional que apareça e solicite a participação de Cabo Verde a nível oficial. A região Santiago Sul, que esteve bem representado no recente Open do Sal, com três medalhas conquistadas. Antes desta competição regional, nós, Santiago Sul, tivemos uma delegação de três atletas, três atletas séniores que foram competir no Open Internacional do Sal, onde cada um veio com uma medalha. A nossa campeã nacional veio com uma medalha de ouro, feminino, o campeão nacional também, sénior de karaté, veio com a medalha de bronze e outra karaté que também veio com a medalha de prata, de maneira que foi um resultado bastante satisfatório. Obrigado. Obrigado.